Olá meus lisnáticos, hoje Lili na cozinha vai ensinar vocês a fazer esse maravilhoso pudim de leite condensado que não vai ao forno. Olha que maravilha, tá super fácil, super rápido de se fazer, certo? E eu sei que vocês aí vão adorar. Receitinha está na descrição do vídeo aí para vocês. E se vocês querem aprender a fazer esse pudim, vem com a Lili que eu vou ensinar vocês. Bom gatinhas, vou colocar aí uma xícara de açúcar na panela, tá? E vou ligar o fogo. Engraçado que eu tentei fazer essa calda três vezes, essa já é a quarta vez que eu faço essa calda e na quarta vez deu certo, tá? Você vê que ninguém é perfeito, né? Bom, eu liguei o fogo aí, tá? E agora é só esperar o açúcar derreter, para a gente aí dar continuidade aí na nossa calda, tá bom? Eu deixo quietinho, eu não fico mexendo não, até que ela derreta. Bom, a minha calda já derreteu, tá? Ela ficou assim, aí eu vou esperar só dissolver mais um pouquinho esses pontos de açúcar que ficou, para eu colocar a água, tá? Depois que a calda derrete todo, que o açúcar derrete todo, eu coloco meia xícara de água, certo? Tem gente que não coloca, tem gente que coloca, eu coloco. Então, eu vou colocar água, é meia xícara e vamos esperar agora esse açúcar que endureceu derreter novamente, tá? Demora um pouquinho, você pensa que não vai dar certo, mas dá super certo, né? Agora aí é esperar esse bolo aí que se formou derreter novamente, tá? E como eu falei, a calda foi quatro vezes para dar certo. Já está derretendo, para vocês verem, ó, diminuiu bastante, né? E vamos esperar. Esperar! Aí! E eu fico mexendo para poder ajudar a derreter, né? Que agora, o trabalho agora começou a derreter. Derreteu, nossa caldinha aí, o açúcar derreteu, desliga o fogo. Vamos lá, meninas, eu vou começar dissolvendo a gelatina sem sabor. Eu vou usar um envelope de gelatina sem sabor, certo? E vou colocar nessa xicrinha e vou colocar um pouquinho de água, tá? É mais ou menos assim, uns três dedinhos de água, é bem pouca água mesmo, só para a gente dissolver a gelatina. E em seguida, depois que eu mexo bastante aí, eu vou levar essa gelatina para o micro-ondas em 30 segundos no micro-ondas, tá? 30 segundos aí no micro-ondas. Eu passei a calda, esqueci de filmar, passei a calda em toda essa bandeja, tá? Em toda essa forma, essa forma de pudim para micro-ondas. Então, eu passei a calda toda aí e reservei. E agora vamos para o liquidificador. Aí eu vou colocar uma caixa de leite condensado e eu gravei na casa de minha mãe, é por isso que vocês estão estranhando um pouco o cenário. Estou tentando melhorar o máximo. Então, uma caixa de leite condensado, vou despejar todinha aí, ó. Uma... a mesma medida de leite, tá? A mesma medida da caixa de leite e fazendo meleira, porque senão não é Lilian Reis. E uma caixa de creme de leite. Tem pessoas que botam duas caixas, eita Lilian Reis, mas aí eu faço sempre com uma caixa e sempre dá certo, tá? E agora eu vou pegar a gelatina, né? Eu deixei ela amornar um pouco antes de colocar aí. E vou colocar minha gelatina toda aí e vamos bater a nossa mistura. E bate! Misturinha batida. Eu vou derramar toda a mistura aí na minha forma, tá? Essa é propriamente pra pudim. Na minha forma. E vou levar na geladeira de 4 a 6 horas. Eu vou cobrir com papel filme. E... eu e papel filme não se dá. Então eu vou cobrir todo o meu pudim com papel filme e levar à geladeira, tá gente? Não é ao freezer. É a geladeira de 4 a 6 horas. No caso aí, eu deixei mais ou menos 6 horas de relógio. Bom, gatinhas, agora chegou a hora mais esperada aí, que é desinformar o nosso pudim. Que é a hora que eu tenho mais medo. É a hora de desinformar. Mas independente se der certo ou se der errado, ele vai ao ar do mesmo jeito, tá? Porque aqui é a Lilian. Então eu passei uma faquinha lá na lateral, pra poder soltar. E agora é a hora da verdade. Agora é a hora de desinformar. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Foi! Uau! Olha isso, olha. Olha essa cauda, olha isso. E que rumpem os tambores! Vamos lá, né? Vamos tirar aí, pra vocês verem como é que ficou. 1, 2, 3 e... Voilá! Meu pudim tá de leite condensado aí, que não vai ao forno. Super rápido, ficou só 6 horinhas. Na geladeira, você pode fazer de um dia pro outro, que fica supimpa. E agora eu vou cortar pra pirraçar vocês, porque sem pirraça não é o canal da Lili. Eu vou ter que cortar pra mostrar pra vocês como é que ficaram aí a textura desse pudim. E é maravilhoso. Ó, já estou melhorando, né? Eu comprei uma faquinha de cortar pão. Ô, cortar bolo! Então, estamos conseguindo. Olha isso, olha. Olha isto. Olha este pudim. E a textura que fica é maravilhosa. A textura do pudim como é. Maravilhosa. Maravilhosa. Gente, esse pudim acabou rápido. Rapidinho. Porque aqui em casa é assim, pudim não fica. Tá? Então é isso aí, meus amores. Mais uma culinária pra vocês. Mais um Lili na cozinha. E olha esse pudim. Olha isso. Né? Se você gostou de mais uma receita, se inscreve no canal. Tá bom? Dá seu like aí. Ative o sininho pra que o YouTube avise que tem vídeo ali toda semana. E até o próximo vídeo. E eu fico com vocês mostrando essa imagem maravilhosa que é este pudim. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. 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 Obrigado.